A CIDADE NO BRASIL Oh i, oh i, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu, Manoela, meu amor Oh i, oh i, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu, Manoela, meu amor Oh i, oh i, eu quero ir à Santa Rita Oh i, oh i, o caminho pedras tem Oh i, oh i, se não fossem os milagres, se não fossem os milagres, ela não iria ninguém Oh i, oh i, se não fossem os milagres, se não fossem os milagres, ela não iria ninguém Música Ali ao lá e eu vou para ali abaixo Oh i, oh ai, como quem não vai a nada Oh i, oh ai, abanar a perreirinha Abanar a perreirinha que nunca foi abanada Oh i, oh ai, abanar a perreirinha Abanar a perreirinha que nunca foi abanada Oh i, oh ai, eu já não vou a amarante Oh i, oh ai, que escorrego no cabelo Oh i, oh ai, só se for agarradinho Mas se for agarradinho Acho que não sei o teu cabelo Oh i, oh ai, só se for agarradinho Mas se for agarradinho Acho que não sei o teu cabelo Oh i, oh ai, abanar a perreirinha que nunca foi abanada Oh i, oh ai, que virá Nossa Senhora Oh i, oh ai, que me traga o meu amor Que me traga o meu amor Que anda nesse mundo fora Oh i, oh ai, que me traga o meu amor Que me traga o meu amor Que anda nesse mundo fora Oh i, oh ai, que me traga o meu amor Oh i, oh ai, que me traga o meu amor